Hey hey hey! Hey hey hey! Why? Eby da coin, me float a coin Weak e rappers nando pretende, nando mam e eu Dembo sonho, Dembo sonho, Dembo sonho Dembo sonho, Dembo sonho, Dembo sonho Eby da coin Já vi demo sonho e botan más mius O bi terrorista queda blasfimico Yein track de drop hit na clássico Riba gaia que enha en te o amezo Que quibra min moves é bom para mi nó Ombeta stop de rap com essa abrigou Eu vou passar o preto, mas vai para o que? Ei! Eu vou ficar na banhe de boquets Estou buscando problemas para flat Buscando um canto para trás flat Quanto é mais coño, ainda é mais flat Subi cargar com a economia class Mã bilhão de nada, me cansar de stress Me tinha um prensa ou o bambu princesa Eu vou da turca me colando a trap Eu vou da turca me colando a strap Turca me bloqueou o manifesto Despecai a riba sangra beca Na nota pensa a riba level Que se eu não puder competir Há mim não que discutir Minha jealice riba, eu vou da turca jealice riba a mim Riba botar money de banda Porque queda baixista o sangka Puntorcero na stock planta Maghuga de um brabo em lava May day 40 em lava No bala tayo em gai rama Que se eskuste queda lava Eu beat the coin Eu beat the coin Me float the coin Pua que rapaz na te pretende Nanta mami eu Dembosai 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 Eu beat the coin 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 Eu beat the coin